Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2GS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Lembrando que o canal não tem nenhuma ligação com a loja, apenas trazemos uma pesquisa feita no site deles para trazer os melhores preços e ofertas para vocês. E no vídeo de hoje vamos trazer os melhores achados e ofertas das lojas americanas. E agora sem mais enrolação, vamos à primeira oferta. Batedeira SEMP de 5 litros, de R$ 399,99 para apenas R$ 379,99 à vista, ou R$ 399,99 em até 12x de R$ 33,33 sem juros. Cômoda Premium com 5 gavetas na cor branca, ela está saindo por apenas R$ 340,99 à vista, ou em até 12x de R$ 28,41 sem juros. Cama Box Base Castor Poly com 2 gavetas, de R$ 511,91 por apenas R$ 460,71 à vista, ou R$ 511,91 em até 12x de R$ 42,65 sem juros. Guarda-Roupa Lauren de 8 portas com espelho central na cor branca, de R$ 1.099,00 para apenas R$ 934,15 à vista, ou R$ 1.099,00 em até 12x de R$ 91,58 sem juros. Panela Saltea Grand de 24cm da Polishop, de R$ 199,90 por apenas R$ 189,90 à vista, ou R$ 199,90 em até 12x de R$ 16,65 sem juros. Aparador Bar com adega Retro com pés palito e kit de duas mesas, de R$ 489,99 por apenas R$ 416,49 à vista, ou R$ 489,99 em até 12x de R$ 40,83 sem juros. Colchão de casal Ortobon Light com espuma D45, anti-alérgico e anti-ácaro, de R$ 1.058,91 por apenas R$ 953,01 à vista, ou R$ 1.058,91 em até 12x de R$ 88,24 sem juros. Smart TV LED de 43 polegadas LG Full HD, ela está saindo por apenas R$ 1.899,00 à vista, ou em até 12x de R$ 158,25 sem juros. Aparador Buffet Retro com pés palito e duas portas, de R$ 249,99 por apenas R$ 212,49 à vista, ou R$ 249,99 em até 12x de R$ 20,83 sem juros. Faqueiro Tramontina Malibu de 84 peças em aço inox, de R$ 139,90 por apenas R$ 125,91 à vista, ou R$ 139,90 em até 12x de R$ 11,65 sem juros. Balcão de cozinha para pia, forno e cooktop com duas portas e três gavetas, de R$ 539,90 por apenas R$ 458,91 à vista, ou R$ 539,90 em até 12x de R$ 44,99 sem juros. Planela elétrica multifuncional da Cadence, de R$ 147,89 por apenas R$ 140,49 à vista, ou R$ 147,89 em até 12x de R$ 12,32 sem juros. Rack para TV de até 75 polegadas, Madeza Remis, com duas portas e uma gaveta, ele está saindo por apenas R$ 409,90 à vista, ou em até 12x de R$ 134,15 sem juros. Cama box baú de solteiro com cama auxiliar, de R$ 699,90 por apenas R$ 550,90 à vista, ou R$ 699,90 em até 12x de R$ 58,32 sem juros. Cômoda com sete gavetas London na cor branca, de R$ 621,91 por apenas R$ 559,71 à vista, ou R$ 621,91 em até 12x de R$ 51,82 sem juros. Panela de arroz britânia para 10 xícaras, de R$ 129,99 por apenas R$ 123,49 à vista, ou R$ 129,99 em até 12x de R$ 10,83 sem juros. Painel para TV de até 55 polegadas, ele está saindo por apenas R$ 599,90 à vista, ou em até 12x de R$ 49,99 sem juros. Smart TV Sony LED de 43 polegadas Full HD, ela está saindo por apenas R$ 1.849,99 à vista, ou em até 12x de R$ 114,16 sem juros. Parador para sala Tecno Móbil na cor branca, de R$ 391,91 por apenas R$ 352,71 à vista, ou R$ 391,91 em até 12x de R$ 32,65 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A1 na cor azul, ele está saindo por apenas R$ 799,00 à vista, ou em até 12x de R$ 66,58 sem juros. Colchão de casal com espuma D45 da Ecoflex, de R$ 915,49 por apenas R$ 778,16 à vista, ou R$ 915,49 em até 12x de R$ 76,29 sem juros. Comoda com 6 gavetas Margiori da New Expresso Móveis, ela está saindo por apenas R$ 519,00 à vista, ou em até 12x de R$ 43,32 sem juros. Painel para TV de até 48 polegadas Classic Off-White com Frejó, está saindo por apenas R$ 399,90 à vista, ou em até 12x de R$ 33,32 sem juros. Balcão para cooktop Marisa com uma porta e uma gaveta, de R$ 169,00 para apenas R$ 143,65 à vista, ou R$ 169,00 em até 12x de R$ 14,08 sem juros. Escrivaninha com estante, de R$ 349,90 para apenas R$ 297,41 à vista, ou R$ 349,90 em até 12x de R$ 29,15 sem juros. Faqueiro Maribu Tramontina em Nox com 24 peças, ele está saindo por apenas R$ 39,99 à vista, ou em até 3x de R$ 13,33 sem juros. Cabinete para banheiro na cor branca, de R$ 257,00 para apenas R$ 218,45 à vista, ou R$ 257,00 em até 12x de R$ 21,41 sem juros. Painel Home Paris para TV de até 55 polegadas Ripado e com espelho, ele está saindo por apenas R$ 299,00 à vista, ou em até 12x de R$ 24,91 sem juros. Fone de ouvido Philips Bluetooth com microfone, ele está saindo por apenas R$ 129,99 à vista, ou em até 12x de R$ 10,83 sem juros. Colchão de casal Colline com espuma D45, ele está saindo por apenas R$ 1.121,99 à vista, ou em até 12x de R$ 93,49 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A20s de 32GB com tela de 6.5 polegadas, ele está saindo por apenas R$ 1.299,00 à vista, ou em até 12x de R$ 108,25 sem juros. Patinete elétrico de 350W com velocidade de até 20km por hora, ele está saindo por apenas R$ 1.799,00 à vista, ou em até 12x de R$ 104,41 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje, e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achada de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!